Você é muito bonito para velho que porra já falei várias vezes que eu não fico confortável quando me chamam de bonito na minha live Que caralho toda vez toda hora mano é 1h50 da manhã o filho da puta vem no meu chat Fala nossa como você gostou você é bonito vai tomar no seu cu filho da puta inferno